Tamo junto galera, é isso! Spider na área trazendo mais uma gameplay aqui pra vocês, dessa vez de God of War E é o seguinte galera, optei por trazer o vídeo em gameplay porque em live não dá Dá muito erro de aplicativo, a live fica caindo toda hora com vocês Viram? E também galera, gravando em gameplay eu presto muito mais atenção no game, entendeu? Eu presto mais atenção na história e pra quem me conhece até Tempo, sabe que God of War é o jogo que eu sou fã pra caramba E eu não tô nem lendo o zap eu tô mais de tão empenhado que eu tô nesse game De tanto que eu tô curtindo, de tanto que eu tô curtindo a história de God of War Então eu prefiro trazer em gameplay porque fica mais legal, fica mais dinâmico Vocês gostam, vão gostar mais do que eu tô trazendo em live Fica dando erro de aplicativo, eu ficando estressado e blá 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 Galera, o que eu tô achando até agora? God of War tá foda, tá foda, a história tá massa, tá da hora Tá foda pra caralho Eu insisto em dizer que o jogo começa quando você pega a cabeça de Mirmir, né? Que quando você pega a cabeça de Mirmir Os jogadores aí, eu não vou estar dando spoiler nem nada Não é nenhum tipo de spoiler Mas quando vocês, deixem pra explorar o mapa Quando vocês pegarem a cabeça de Mirmir Que é um homem que, não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler Que está amaldiçoado pelo Odin preso numa árvore A partir do momento que vocês cortam a cabeça dele, revivem a cabeça O jogo fica completamente top, mano Fica discussão com Kratos É uma cabeça, ele carrega uma cabeça Literalmente na cinta, tá ligado? Que conversa! É um dos seres mais inteligentes do mundo nórdico E ele ajuda muito Kratos nessa caminhada aí Então tá sendo muito massa gravar, tá ficando muito foda Espero que vocês estejam gostando, gostem deste meio de gravação Até porque eu acho que fica melhor do que trazer em live Demorou, galera? Então esse é o avizinho aí que eu quero dar Hoje é meu aniversário Esse vídeo tá sendo gravado no dia 23 Dia do meu aniversário Muitas pessoas me mandaram mensagem Muitas pessoas me mandaram no zap Então eu vou gravar um vidinho hoje aqui Tô até com a GoPro carregadinha aqui já Pra gravar os meus desafios aí E agradecer a todos que me deram os parabéns Demorou, galera? Tamo junto Beijo no coração de vocês Muito obrigado, muito obrigado mesmo Por tudo, pela ajuda, pelos comentários Pelos feedbacks Se inscrevam no canal se não é inscrito Tamo junto, galera Apreciem o vídeo aí, ficou um pouco longo Peço desculpas Mas os próximos aí ficarão menores Demorou? Tamo junto, muito obrigado a todos Um beijo do Spider Tamo junto, galera É isso aí Valeu E até mais tarde Dois vídeos por dia serão lançados Dois vídeos Num dia Outro dia Eu vou tirar um dia de folga, né? Pra gravar gameplay É tipo um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Um dia sim, um dia não Demorou, galera? Espero que gostem Deixem seu like Se inscrevam no canal se tá inscrito Tamo junto Valeu Falou, galera Fui Tchau Bom, galera Então foi aqui que a gente parou Então vamos continuar Em seguida a nossa gameplay Da onde a gente parou Olha a trilha sonora desse jogo, mano Nossa Eu não o conheço E ele não me conhece Nem parece que ele Eu sou forte Sou esperto Não sou o que ele pensa Eu sei das coisas Ele não fala comigo Não me ensina nada Devia ter sido ele Tá ouvindo? Ele, não você Nossa Olha a trilha Se o meu Kratos Tivesse morrido Que fita, mano Pesada, hein Só que Não é bem assim Eu amo meu pai Só queria que ele melhorasse Eu sei que ele consegue Nossa Pesada essa parte Se ele tentar Eu tento Mas se ele não tentar Volta, por favor Eu sei que você tá por aí Em algum lugar Era isso que ele tava pedindo Era isso que ele tava pedindo, mano Torando a mente dele Olha que loucura, velho Nossa Que fita, mano A trilha você tá com a maior raiva Do Kratos, mano E eu não sei que ele não quer E eu não quero Se ele não quer Feim Volte! Volte! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Eu te salvei Você tava preso ali Eu esperei, esperei E você não saía Então eu puxei você Garoto Foi só por um Momento Não! Você ficou lá por muito Muito Tempo Não sabia o que fazer Você me deixou De novo Você nem liga Eu É impossível Vamos logo Antes que eles voltem Conseguiu O que você queria? Tá Pica Sim Olha o tanto De gente que ele matou, mano Mas não tem luz Pra fazer a ponte A gente tá preso E a corda de arco Da bruxa é inútil Garoto O arco Segure Ao meu sinal Solte a flecha na pedra Deu certo Agora podemos voltar Vamos Massa Siniste gameplay Aqui já valeu, mano Só por ter aquela música Vocês não estão ligados Eu baixei essa trilha sonora Do God of War Mano Ai Quando ele vir a Fear Bom Então Continuemos A gente tirou O tentáculo Que tava ali Né Vamos continuar O caminho Aqui agora Tá bloqueada Também Cada hora É muita Você é uma arena de voz Isso aqui Só batida O que? O que? O que? O que? Tchau, tchau. 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 Nossa, muito louco, mano. Você viu as minas lá? Ótimo. Aquele chifrudo voltou. O que ele quer agora? É uma luta. Eu odeio esse cara. Ainda tem luz. Se firme. Dá pra fazer um vídeo só com as tiradas que você toma, moleque. Nossa. Tá com cara de ter boss aqui, mano. Tá cheio de vida, tá vendo? Cheio de bagulho, cheio de bagulho. Valeu, velho. Vou lutar contra o rei. Ah, vou ter que pegar ele a hora que vem atacar. Olha, mano. Isso é muito chato, velho. Isso é muito chato, velho. Não, não, não. Você chega dos tiradas. Tudo bem, mano. Vá uma vez. 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 Foi uma vez. Morre em tigrau, vai morrer em tigrau Ah, ele tá brabo, hein Ah, ele tá brabo, hein Puta, me pariu Não, não pode ser O que diz Que cometemos um grande erro Enfrentamos um gaúga, matamos Você lembra a resposta? Lembro sim Garoto, leia isso Garoto, o que diz aí? Você só fala comigo quando precisa de alguma coisa Você tem algo a me dizer? Eu disse que você só fala comigo quando quer que eu traduza alguma coisa Se a sua mãe estivesse viva, nós nem estaríamos aqui Se fodeu Atreus Esquece Está bem É, a gente vê que a relação entre pai e filho aqui está bem Não é? Você não morreu na vida real Beleza, então mudamos de discurso de idade Eu vou naivai agora, galera Só vamos Não Ela não estava Você nem ia ligar se ela estivesse Veja como fala Até o fim da jornada, alguém tem que manter o foco Não confunda meu silêncio com indiferença Tenha o seu luto Me deixe com o meu Desculpa Eu não sabia Não Como saberia Você não me conhece bem Eu sei que não é fácil Na luz Só você passou um instante para mim Se isso conforta você É, bom saber isso Sério Então Vamos voltar a Midgard Enfrentar o Sopro Negro Ou acha que tem mais alguma coisa nesse reino É, galera Eu optei por colocar aí Todas as falas do Kratos com o Atreus Porque eu acho bem bacana, tá, mano Então, espero que vocês estejam se amarrando aí Assim como eu estou amando Você já conheceu alguém que ouvia vozes? No mar conheci homens desesperados Quando os suprimentos acabaram Matavam a sede com a água do mar Pensavam que as cereias Criaturas malignas cantando a ilhas próximas Eram suas esposas e filhas Chamando-os para casa Puseram todos em risco Navegando em direção aos Recifes Ah, e como ajudaram eles? Eles foram jogados no mar Ah Tá Ainda bem que não tomei água do mar Né? Pois é Nossa Nossa Vai, moleque É agora, hein Vai, moleque É agora, hein Vai, tu Cuidado, tu Ai, não tem vida Vai, tu Vai, tu Porra! Apenas um lenho aqui e uma estátua idiota de pássaro. E recursos úteis. É por isso que estamos aqui, garoto. Mas... muitos desses baús já estão vazios. Acho que foram salteadores. Tomara que não tenham levado a Pedra do Síndrome. Agora todos em um só. Só vamos... Ah, nem arena de boss isso aqui, né? Tá bom, então cai fora! Então, voltou pra mijar no meu cadáver? Seu ingrato de... Ah, quem são vocês? Queremos uma pedra de amolar. Você viu uma? Sim, tinha uma nessa sala. Meu filho afiou a adaga nela antes de me atacar pelas costas. O quê? O maldito achou que era a vez dele como líder. Eu pegava pesado, claro. Acho que não era surpresa. Fiz a mesma coisa com meu pai na idade dele. Ele matou o pai dele? Onde está? Ah, ele pode ser o maldito, mas é meu filho. Eu não vou te ajudar, idiota. Então a adaga dele vai ajudar. Ei, isso é meu! Ei! Vamos embora, garoto. Não faz de você, ferrado! Sério? 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 Não, não, peraí. Sério isso? Sério? Dois desse? Tá de brincadeira. É um de fogo e um de gelo. Dois gigantes. Dois... Como é que chama? Fogo? Sério? E descer, sabe? Sou ah... Ah... Uh. Ah... Ah... att freue. Chato. Sério? Ah... Ah... Vai, vai, vai! 32 ogros ao mesmo tempo. 33 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 ogros ao mesmo tempo. Eu vou escapar. Olha o f***ing gráfico desse jogo. Caralho. Ah, mas não é por aqui? É pra lá, não é? É, bora lá. Caralho, ele acertou um combo. Não desesquiva. Bastante gente morta aqui. Me diga o que ver. Bom, parecem homens, não gigantes. Correto. Padrões em busca de tesouro. Vê as armadilhas. Ah, sim. Pra nossa sorte, eles detonaram todas. Agradeça que esses mortos não voltam. Ah, acho... Consegue ler isso? Ah, esse é Durafor. Um dos quatro servos da árvore do mundo. Ele deve proteger a entrada de Otum Rai enquanto os gigantes dormem. Acha que ele ainda tá lá? Eu não sei. Uau. O pico mais alto dos rios. Será que a mamãe sabia que era a montanha dos gigantes? Não. O pedido dela foi mais complicado do que ela poderia imaginar. Seguindo no modo campanha, vamos lá. É um nome, eu acho. House Lear. Significa terror. O que é isso? Estranho. Tem uma vela toda enrolada em corda e algum tipo de pele de animal. Será que é uma lanterna? Mas não tem pavio. Isso não serve pra nós. A Bifrost ilumina o caminho. Ei, quem será que acendeu essas tochas? Mortos não precisam de luz. Fique atento. Coração da montanha. Beleza. Uma mina. E se agarra, leva ao cume. O objetivo está próximo. Certo. Como vamos usar? Acho que entendi. Tem a garra de um lado. E se a gente destravar isso... Não! Garoto! Ah, não! Acho que a corda ficou presa na pedra. Você foi descuidado. Sim, senhor. Sinto muito. Olha o cascudo. Olha o cascudo. Está preso. Ah, beleza. Soltei os bichos. Sabe, sem lembrar daquelas coisas. Isso. Vencemos. Olha meu life. Depois você fala que vencemos. Filha da puta. Leia. Sim. Que engraçado. O que? Alguém escreveu apenas Jotnar. E outra pessoa escreveu. E também anões. Vamos colocar alguma coisa? Não. Que isso? Apareceu do nada. Nossa, onde eu mandei um bachado? Mano, você é grande, hein? Mano, você é grande, hein? Mano, você é grande, hein? Onde é? Caralho. Onde ele vai cortando? Onde ele vai cortando? Ah, não! Não! Ah, não! Ah! Nossa! Ah! Isso é ruim! De volta à rodana! Ah! Chama congelada! Ah! Beleza! Frentamos mais um gigantão aí, né mano? Galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui, a continuação dele pra depois. Aí a gente continua daqui da onde a gente parou, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, aí vocês já viram né, mas vai ter gente que vai reclamar e vice-versa. Então a gente continua depois, demorou? Deixa eu só acender esse bagulho aqui. Que a gente já fez coisa da era, hein? Nossa! Beleza! Beleza! Pegamos o baú aqui! Demorou galera, tamo junto então, valeu! Deixa seu like e se inscreva no canal se não é inscrito. E tamo junto! Valeu galera! Até daqui a pouco a gente volta aí, logo logo a gente volta com a continuação da saga, vou ver se eu posto um dois vídeos por dia. E tamo junto, é nóis! Valeu! Até daqui a pouco! Tchau, tchau! Tchau, tchau!